Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma dica de como vocês podem retocar o ruivo de vocês em casa e avivar a cor sem gastar muito aí ou tendo que ir pra salão pra fazer Essa dica também serve pra quem tá querendo sair do loiro pro ruivo Então se você quer saber como fazer esse ruivo lindo em casa, vem comigo! A primeira coisa que a gente vai usar pra descolorir a raiz é essa tinta da Maxon, número 12 Música Agora a gente vai esperar o tempo da tinta, que são 30 minutos e daqui a pouco a gente volta com o cabelo lavado pra gente poder passar a tinta, a outra tinta A gente tirou já a tinta do cabelo e vamos usar duas dessas tintas aqui, ó Duas dessas com um pinguinho desse tonalizante aqui, Camarion Color com um pinguinho mesmo, um pinguinhozinho e misturar a tinta Eu vou começar passando na raiz e aqui assim, que tá mais loiro e depois eu vou puxar pro comprimento, tá? Música E o cabelo ficou assim, dessa cor A parede vermelha não foi uma boa escolha pra poder gravar então ela ofuscou um pouquinho da cor que ficou Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem Então é isso, meus amores Não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam Deixem o seu curtir aí se vocês gostaram do vídeo Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Ativa o sininho pra receber as atualizações dos próximos vídeos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau